Tá valendo? Pode ser? Só um minutinho, deixa eu pegar só uma lixa aqui. Aí fica aqui, mano. Queria agradecer, ó. Você! Você mesmo aí que tá do outro lado. Você sabe que eu tenho gratidão a você. Mas eu vou agradecer o... Deixa eu atrapalhar bem rapidinho. Eu queria agradecer só a galera do Pilates, que eu esqueci.